O que você acha dessas pessoas que não gostam de ouvir? Hum? É que não, não são surdas, né? Não, não são surdas, elas escutam bem. Elas escutam bem, elas não gostam de ouvir os outros. Elas têm uma necessidade tão grande de falar o que elas acham que são, o que elas são, o que elas fazem, as obras, as realizações, e elas não conseguem escutar o outro. Não acham nem que é por mal. É uma coisa assim, elas estão tão maravilhadas com elas mesmas, né? Que elas são incapazes de perceber que a riqueza das relações está justamente na troca. Não é coisa poliana, o amor, não é nada disso. É pragmático. Eu chamo de indutores, que são elementos que despertam na cabeça da gente conexões diferentes. E indutores não têm um valor literal, assim. O valor dele está na capacidade dele de gerar pensamentos e reflexões interessantes. Mas a qualidade dele pode vir de uma conversa num bar, pode vir de um gari que você conversa, pode vir do presidente de uma empresa, pode vir de onde for. Pode vir de uma pessoa ignorante, pode vir de uma pessoa inteligente. Não importa. Essa que é a questão. Não importa. O que a gente precisa é acumular referências. Quanto mais referência, quanto mais informação a gente tiver, maior é o número de conexões que a gente pode fazer. E fazer conexões é criar. Eu acho que é um pouco... A pessoa está voltada para ela, né? Que não gosta de ouvir? Está voltada para ela. Está bem egocêntrica. Mas eu acho que ela tinha que ser uma egocêntrica inteligente. Porque é egocêntrica que não gosta de ouvir o outro não é uma egocêntrica inteligente. Ele tem que gostar muito dele e só pensar nele. E pelo fato de só pensar nele, ele tem que ouvir os outros, para ele enriquecer. Essa é a inteligência. Ele não precisa gostar da pessoa, não precisa fazer isso por bondade. É por ele. A gente tem que ouvir os outros pela gente mesmo. Perceber as coisas. Não importa. Pode ser a pessoa... Não importa. Né? Porque quando você está conversando com alguém, eu particularmente, estou conversando com alguém, ela conta lá a coisa que ela está fazendo. Aí eu começo a contar a minha coisa, ela olha para o lado, toca o celular. Você vê que ela não está interessada no que você tem para falar. Na verdade, ela nem sabe o que você vai falar, mas ela não está interessada. Eu, particularmente, eu paro de falar. E eu vou egoisticamente me aproveitar dela, ouvir tudo que ela tem para falar e, de repente, fazer algum tipo de relação ou de reflexão ou nada. Porque, como eu já disse em um outro vídeo, às vezes, em um evento que você espera não acontece nada. Às vezes, em eventos que você não espera nada acontece muita coisa. Então, você tem que estar sempre aberto a vitórias e derrotas ou coisas que têm valor e coisas que não têm valor. Mas, enfim, a conversa entre duas pessoas que são inteligentes e que querem enriquecer do ponto de vista intelectual e criativo, elas têm que aprender a ouvir. Tem que aprender a ouvir. E outra, hein? Se você tem um cliente, para quem você vai criar alguma coisa, você é um arquiteto, você é um publicitário, A coisa mais importante é ouvir o cliente. Aliás, você sempre me disse isso também, um vendedor numa loja, o bom vendedor é aquele que sabe ouvir o cliente. O que quer dizer ouvir o cliente? Entender, prestar atenção, não só nas palavras, mas no contexto que ele está dizendo. Qual que é a ideia? Às vezes, ele está dizendo uma coisa, mas se você prestar atenção, ele está querendo dizer outra. Ele não sabe como se expressar. Quem não sabe ouvir, vai ouvir a voz da pessoa, literalmente, vai decodificar igualzinha a pessoa falou e vai falar, não vai entender o que a pessoa está procurando. Então, assim, só tem desvantagem não ouvir o que o outro está falando. Então, assim, só tem desvantagem não ouvir o que o outro está falando. Então, assim, só tem desvantagem não ouvir o que o outro está falando.